Assim voltou a funcionar o melhor mapa de XP AFK do Fortnite E você vai passar vários níveis mesmo Então já senta o dedo no like e presta muita atenção no código e no simbolozinho de XP Mas não se esqueça de colocar o código na loja de itens antes de entrar na ilha para retribuir ajuda Que é com essa ajuda completamente grátis que eu consigo continuar trazendo todos os dias os melhores truques de XP E assim que o game começar você precisará apertar no botão de XP e depois ir na mesma parte que eu Usando de referência as cabines de vestiário E suba lá em cima da estrutura como eu e presta muita atenção Onde faço o emote para desbloquear o pixel de teletransporte E você sabia que também pode desbloquear o modo escuro do YouTube? Só precisa ir em compartilhar, depois em mais e selecionar modo escuro Na sala secreta aperte nos dois botões e depois faça um emote na mesma parte Para pegar o item que terá que usar no holograma e que te dropará outro item a mais Logo entre dentro da partezinha do posto para ativar o primeiro dos vários contadores supera pelo XP Então fique paradinho por 10 minutinhos e depois aperte no botão secreto E agora presta muita atenção onde vou Mas também me fala aqui embaixo nos comentários Em qual nível da temporada você está agora meu parceiro Já pegou o level 200? Qual é a tua meta nesta temporada meu brother? Enfim, agora você terá que esperar novamente mais 5 minutinhos Para pegar outro multiplicador insano E essa parte é super boa Porque começará um loop de 5 em 5 minutos Onde ganhará muito XP Mas também recomendo que dentro do farm Você elimine pelo menos umas 5 a 6 galinhas Antes de você ir na parte do bounce room E claro, ajude mais pessoas compartilhando este vídeo E também comentando aqui embaixo Quanto conseguiu no total na tua primeira rodada E aí E aí E aí E aí